Fala pessoal do Motor1.com, a Lexus continua firme e forte e acabou de lançar o RX 500H, a nova geração do SUV maior deles e é isso que a gente vai conhecer hoje, fica atento. Uma das alterações dessa nova geração, o 500H está substituindo o 450H, é o visual, você pode ver que está um visual um pouco mais limpo, tem esse nariz aqui que pode ou não lembrar um Honda Civic, eu vou deixar para vocês responderem aí nos comentários, o carro cresceu em entre-eixos e largura, mas não em comprimento, e esse visual agora está chegando com essa nova filosofia da Lexus, que não tem uma grade tão exagerada, está um pouco mais limpo, um pouco mais elegante, que é o que a Lexus está querendo entregar agora. Opa, não vi vocês aí, vamos lá. Tem mais uma mudança muito grande nesse novo Lexus 500H, o RX 500H, é embaixo do capô, então saiu o motor V6, entrou um 2.4 turbo com injeção direta, estou colocando os números de potência e torque aí para vocês, e ele é acompanhado por dois motores elétricos, um aqui na frente e um no eixo traseiro. Como é que ele funciona esse sistema? Você vai sair da inércia, ele vai usar os motores elétricos, atingir uma velocidade, entre o motor a combustão, se você estiver exigindo potência, ele vai transferir força por meio de um câmbio automático de seis marchas para as rodas dianteiras, e o motor traseiro elétrico continua funcionando. Se você estiver só mantendo a velocidade, o motor a combustão vai alimentar a bateria do sistema elétrico, aí o motor dianteiro e o motor traseiro elétricos vão fazer essa parte de locomoção. O que isso traz para você? Você traz uma possibilidade maior de customização do que entra, o que sai, o que está funcionando ou não, e o consumo. Na cidade fala aí entre 10,4 km por litro e na estrada 10,8 km por litro, que para o tamanho do carro e para o desempenho, que eu já vou falar dele, está muito bom. Outra coisa que o Lexus RX 500H está trazendo agora é a maçaneta elétrica. Como é que funciona? Não tem um mecanismo, é algo mecânico aqui. Você tem um botãozinho, faz um clique, ele abre a porta. Só que assim, ele pode abrir a porta quando ele quiser. Se estiver passando um ciclista, uma moto, um carro, a hora que você for abrir a porta por dentro, ele não vai deixar você abrir a porta nessa situação. Claro, tem uma redundância, tem um mecanismo de verdade, mecânico, para você abrir a porta, que você vai poder sobrepujar essa vontade dele. Mas está aí uma novidade, maçanetas totalmente elétricas. Agora a gente está aqui dentro do novo Lexus RX 500H, né? E a Lexus está batendo bastante na tecla, que quer trazer carros mais divertidos ao dirigir, prazer ao dirigir, atenção aos detalhes, né? E quanta atenção aos detalhes a gente está falando? Aqui a gente tem as saídas de ar-condicionado, tem ranhuras dentro para o ar-condicionado não fazer barulho. É nesse nível de atenção que a Lexus está indo, tá? O acabamento aqui, gente, é, assim, luxo, tá? É um carro de meio milhão, é isso aí mesmo. Couro em tudo, soft touch em tudo. Aqui a gente tem uma microfibra, né? O suede, o alcantara, aí, depende de como você chama. Sistema de som da Mark Levinson, né? Que eu não sei, nunca ouvi falar, mas parece que é bom. Aqui a gente tem uma tela gigante de multimídia, mais um painel digital. Os comandos do ar-condicionado são dual zone e já estão integrados aqui na tela, fica bem bonito. Teto solar também de série. O carro está vindo só na versão F-Sport, que é completa, mais de desempenho, né? E outra coisa bastante legal que eu encontrei aqui é o painel em dois níveis. Porque tem a iluminação ambiente, que você pode mudar a cor e tudo mais. Só que como está em um degrau, ele ilumina bastante o painel. Fica bastante interessante. Ele também já tem o Headzap Display e é legal porque ele tem uns botões aqui que, se você encosta o dedo, ele mostra ali no Headzap Display o que você está mexendo. Então fica mais fácil você ver, você não precisa ficar desviando o olhar para fazer as coisas. E os botões são programáveis também, então você faz o que quiser. E claro que a gente tem um monte de sistema de segurança. Tem câmera 360, alerta de colisão frontal, sistema de centralização em faixa. É um carro assim, para você bater, você tem que se esforçar bastante, tá? A Toyota tem o Safety Sense e a Lexus dá um passo além com um pouco mais de equipamento também. Aqui em cima a gente tem um espelho que é eletrônico, né? Então você tem um espelho normal aqui, mas não tiver dano para ver, você aperta aqui e vira a câmera. Então dá para facilitar bastante, você contorna aí o espaço, a traseira alta que esse carro tem. Vamos falar agora dirigindo, né? Vou falar aqui dentro, gente, porque a gente está em uma pista fechada e tem carro andando na pista, eu não quero entrar em confusões, né? O passeio foi bem curtinho, não deu para sentir muito do carro, mas deu para sentir algumas das novidades. O motor dá conta do recado com muita tranquilidade, ele é mais potente que o V6 híbrido antigo. Esse carro tem uma suspensão adaptativa, então ele consegue modular a passagem do fluido do amortecedor por uma válvula ou por outra válvula e consegue modular a dureza, a firmeza da suspensão. E isso é feito aqui por meio da central multimídia, né? Nos modos de condução. Esse carro também tem esterçamento do eixo traseiro, então quando você manobra, ele manobra bem mais do que você espera. E na hora de fazer curva, o eixo traseiro anda junto com a roda dianteira para você fazer a movimentação de um lado para o outro mais rápido e com mais segurança. A gente fez uma aceleração rapidinho de 0 a 100 aqui, o carro foi bem rápido, ele tem um sistema que coloca som pelas caixas de som do carro, mas eu tive que perguntar para saber se era artificial ou não, porque é bem natural. E eles se livraram do câmbio CVT, agora é um câmbio automático 6 marchas, né? Voltando para aquela parte do prazer ao dirigir, né? Então quando você dá pé nisso aqui, você sente a troca de marcha, não é aquela coisa de enceradeira, né? Que você dá pé e ele faz... Não, aqui você dirige de verdade. E para o tamanho do carro, o peso desse carro, ele é muito ágil, né? Ele não tem movimento de carroceria, inclusive ele pode modular o motor traseiro, a atuação do motor traseiro, na frenagem, na aceleração, para evitar que o carro incline para frente e para trás, né? Para você não ficar fazendo os seus passageiros andarem que nem em uma Kombi. Então realmente a Lexus foi além aí na atenção aos detalhes, mesmo dirigindo. Mas e aí? Quanto custa a brincadeira, né? Vamos lá. Vamos lembrar, é um SUV de porte médio para grande já, ele já é híbrido, tem toda a tecnologia embarcada e tudo mais. São R$ 563.990, né? Então esse carro não vai ser um carro de volume. A Lexus não foca tanto em volume, tanto que tem só nove concessionárias no Brasil. Estão pensando em vender entre 100 e 150 unidades. Porém, como uma amostra do que a Lexus vai trazer daqui para frente, já impressionou bastante, apesar da volta curtinha que a gente teve aí. Mas o que a gente quer saber mesmo é a opinião de vocês. Fala aí o que vocês acharam do novo Lexus RX 500h. Não esquece também de se inscrever, ativar a sininho das notificações aí para assistir tudo que está acontecendo no setor automotivo no motor1.com. E se gostou também, deixa aquele like que ajuda bastante o canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho